Randan Bin Mohammed, conhecido como Faza, é o príncipe herdeiro de Dubai e um dos homens mais ricos do mundo. Nas redes sociais, adora ostentar sua vida luxuosa com carros de ouro, animais que custaram milhões de dólares e muito mais. Porém, o príncipe é chamado por muitos como o príncipe mais humilde do mundo. Veja no vídeo de hoje, assim vive o herdeiro de Dubai, o príncipe Faza. Se você é um seguidor fiel e gosta desse tipo de conteúdo, deixe o gostei nesse vídeo e comente o nome bilionário que vou deixar um coraçãozinho e responder ao seu comentário. Vamos para o vídeo, começando por seus animais. O príncipe Faza adora animais e tem em sua casa um zoológico com várias espécies como tigres, leões, girafas, elefantes e por aí vai. Alguns custaram uma boa grana, como por exemplo, quanto você teria coragem de pagar por um camelo? Nenhum centavo, talvez essa foi a sua resposta. Para o herdeiro de Dubai, esse animal tem muito valor, tanto que pagou 2,7 milhões de dólares por apenas um camelo. E claro, a compra entrou para o livro dos recordes como o camelo mais caro do mundo. O animal foi escolhido pelo príncipe em um concurso de beleza com a participação de 10 mil camelos no deserto de Abu Dhabi. Nessa região desértica, esse mamífero sempre foi considerado o melhor companheiro do homem. Além de camelos, Faza adora cavalos. Ele possui um estábulo particular e participa de corridas com os animais defendendo o seu país. Sua habilidade é tanta que chegou a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Equestres Mundiais de 2014 realizados na França. No mesmo ano, Faza e seu pai compraram o cavalo mais caro que havia naquela época, pagando 3 milhões de dólares. A família real também comprou mais dois cavalos por 1,8 milhões de dólares cada. Esses três cavalos eram considerados os melhores da competição. Então, Faza não perdeu tempo e desembolsou 6,5 milhões de dólares pelos animais que foram considerados os cavalos mais caros do mundo. Agora você imagina manter todos esses animais que não comem nada a pouco. Mas o príncipe não está nem um pouco preocupado com isso. Mansões. Como toda a realeza, o príncipe é dono de um verdadeiro palácio. Por dentro, o Zabel Palace conta com acabamento em ouro puro e revestimento de platina. Não se sabe ao certo o valor do palácio, mas estima-se que custou mais de 3 bilhões de dólares. Já em 2013, o Canadá experimentou sua maior transação imobiliária privada de todos os tempos. Isso porque Faza comprou por 55 milhões de dólares um triplex no Fairmont Pacific Rim, o hotel mais luxuoso em Vancouver. Carros. Na garagem, o futuro rei de Dubai possui vários carrões de luxo. Vamos começar por sua Lamborghini Veneno. Existem poucos carros no planeta tão raros e exclusivos quanto o Lamborghini Veneno Roadster. Em 2014, foram produzidos apenas nove, cada uma custando cerca de 4,5 milhões de dólares. O carro atinge uma velocidade máxima de 221 km por hora, possui um motor V12 e 750 cavalos de potência. A máquina é tão rara que o príncipe colocou em exposição em uma feira popular de Dubai. O McLaren P1. Esse super carro feito pela fabricante inglesa McLaren Automotive é o tão esperado sucessor do McLaren F1. Sem muitas informações oficiais, fontes indicam que o motor é o mesmo V8 turbo com 737 cavalos de potência e pode atingir uma velocidade máxima de 384 km por hora. Apenas 375 unidades foram produzidas. Fasa não possui só um McLaren P1, mas também o primeiro McLaren P1 fabricado. Ele pagou cerca de 1,3 milhões de dólares pelo carro. La Ferrari. Um dos carros mais valiosos do príncipe é sua La Ferrari Preta. Um híbrido de produção limitada é considerado o carro mais valioso do século XXI. Isso porque dois desses carros foram vendidos recentemente em um leilão por preços recordes. Uma por 7 milhões e a outra por 10 milhões de dólares. Existem apenas 500 unidades no planeta. A outra Ferrari que o príncipe possui é uma Ferrari F12 Berlinetta, que custou 375 mil dólares. Randão Fasa também comprou um Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por 1,7 milhões de dólares e um Aston Martin 177 que custou 1,9 milhão de dólares. O príncipe também desfruta de sua coleção de carros banhados a ouro que custaram juntos mais de 90 milhões de dólares. São eles um Porsche 918 Spyder, um Mercedes 63 V8 e uma Lamborghini Spyder. Luxos exagerados. Você já viu que o príncipe não perde tempo quando quer comprar algo. É que para uma pessoa normal pagar 15 milhões de dólares por pássaros é um exagero. Mas Fasa trata como um investimento. Outro investimento exagerado do futuro rei de Dubai foi em uma frota de tanques Ripsal, que custaram 500 mil dólares cada um. E não para por aí. Um de seus investimentos mais recentes foi em uma frota de carros anfíbios. Cada veículo dessa frota custou em média 150 mil dólares. O exagerado príncipe comprou logo seis. Mas um exagero dessa vez não só do príncipe, mas também de seu pai Mohamed Bin Rashid. Foi na compra de uma frota de aviões para a 12ª edição do Dubai Air Show. Fasa e sua família vieram fazer um tour pelas mercadorias e ver se havia algum avião de seu agrado. Houveram alguns. Não era um avião pessoal que eles estavam procurando. No entanto, Fasa e seu pai estavam procurando melhorar a frota de Dubai e eles o fizeram. Eles ficaram tão satisfeitos com os novos Boeing 787-10 Dreamliners que compraram 40 deles. Este negócio, que ajudará a impulsionar o turismo em Dubai e movimentar os turistas com estilo, foi avaliado em mais de 15 bilhões de dólares. O preço de tabela individual desses novos aviões de 330 passageiros chega a cerca de 306 milhões de dólares. Caridades O príncipe herdeiro não se preocupa apenas com sua felicidade e lazer, mas também se envolve em atividades de filantropia com frequência. Eventos de caridade ou ações de doação de sangue, por exemplo, costumam fazer parte da agenda de Randan. Ele também passa com frequência tempo com as pessoas que deseja ajudar se colocando em seus lugares e tentando obter a visão por meio de seus pontos de vista. Dentre as atividades, por exemplo, já participou de amistosos de basquete em cadeira de rodas. A vida de um príncipe pode parecer só festas, mas também tem muitas obrigações. Como alvo do povo e da mídia, responsabilidade nas ações é importante para se tornar um bom exemplo e uma boa referência na sociedade em que ele faz parte da família real. Fortuna Randan bin Mohammed, mais conhecido como Faza, é o príncipe herdeiro de Dubai, o segundo filho mais velho do Shek Mohammed bin Rashid. Hoje, aos 38 anos, Faza e sua família são donos de uma fortuna de aproximadamente 20 bilhões de dólares, ou seja, mais de 100 bilhões de reais. Nem todos têm a mesma sorte de nascer em uma família real, porém, todos nós somos capazes de usufruir do melhor dessa terra. Basta acreditar e batalhar pelos nossos sonhos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, compartilhe para um amigo. Tenho certeza que ele vai gostar também. Não deixe de seguir nossa página ou se inscrever no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho